Oferecer hortaliças de qualidade e com preços acessíveis. O assunto é tema de um encontro internacional que acontece esta semana em Brasília. É a primeira vez que o Brasil realiza o evento. O Brasil é líder em agricultura tropical no mundo. A produção de hortaliças ocupa 800 mil hectares do solo brasileiro. O setor movimenta cerca de 20 bilhões de reais por ano e gera 14 milhões de empregos. Mas, de acordo com a Embrapa, ainda há espaço para aumentar a produção desses alimentos no país. O sexto simpósio internacional de sementes, mudas e estabelecimento de hortaliças reúne esta semana em Brasília pesquisadores de vários países para discutir formas de melhorar a qualidade da produção, mantendo custos acessíveis ao consumidor. Nós consumimos muito pouco hortaliças. A gente consome um terço da hortaliça recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Ou seja, a gente tem que produzir mais. Não só em termos de aumento de alha, mas também aumento de produtividade. Eu acho que a gente ainda necessita avançar um pouquinho mais. Não só em termos de tecnologia, mas fazer com que essa tecnologia chegue ao campo. Não adianta a Embrapa e os parceiros, universidades, instituições, gerarem essas tecnologias e se essas tecnologias não estão chegando lá na ponta no produtor. Uma das pesquisas expostas no encontro mostra que a Embrapa ajudou a preservar sementes tradicionais de hortaliças. A cacique Tanoné, da terra indígena do Bananal, em Brasília, conta que as sementes de milho crioulo e vermelho, por exemplo, servem para o alimento e para o artesanato, que gera renda para as famílias indígenas. Eu trabalho com a minha irmã, minha filha, meus netos e sobrinhos. E essa renda que eu saio para vender, quando eu chego lá eu divido para todos eles que mandou o artesanato dele para me vender. Valdecir, que também participa do seminário, é produtor de mudas e trabalha em uma outra pesquisa da Embrapa para proteger a produção e tornar as hortaliças mais resistentes e atraentes no mercado. A gente vem trabalhando com enxertias de tomate, pimentão, pepino, abóbora, por motivo de bactérias de solo. E produção também, que melhora a produção, qualidade de fruto, tudo melhora.